Você está em busca da solução ideal para manter seus alimentos sempre frescos e congelados? Se a resposta é sim, você chegou ao lugar certo. Hoje mergulharemos em um comparativo envolvendo 5 modelos de freezers horizontais compactos, explorando suas características únicas. Fique atento, pois ao final revelaremos qual deles oferece o melhor custo-benefício. Nossa seleção cuidadosa é resultado de uma análise imparcial das especificações técnicas e do feedback autêntico de consumidores que compartilharam suas experiências em diversas plataformas de avaliação. Estamos aqui para orientá-lo na escolha do freezer horizontal, que atenderá suas necessidades e garantirá que seus alimentos permaneçam sempre frescos. Então não vá a lugar nenhum, pois vamos juntos descobrir qual freezer horizontal compacto será o seu aliado ideal para manter seus alimentos congelados da melhor forma possível. O freezer horizontal Midea CFA-10B conta com capacidade de 100 litros e oferece um cesto para uma organização superior dos alimentos. Sua versatilidade permite operar em três funções distintas, como freezer com temperaturas que variam de menos 24 graus a menos 18 graus Celsius, ou como conservador e refrigerador com temperaturas de 10 graus a menos 18 graus Celsius. Além disso, o freezer Midea possui o selo Procel com classificação A de Economia no Inmetro, o que garante eficiência energética. Seus rodízios tornam o transporte mais prático e sua utilização mais conveniente. Ainda utiliza gás refrigerante ecológico R600A, que é livre de CFC, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A Midea dá um ano de garantia contra defeitos de fabricação e 10 anos no compressor, e o seu preço médio é de R$ 1.700. Destacamos como pontos positivos o baixo consumo energético, o desempenho eficiente de refrigeração, o funcionamento muito silencioso, a conveniência das rodinhas que facilitam a movimentação para a limpeza e a garantia de 10 anos no compressor. Por outro lado, como ponto negativo, é importante observar que a única forma de divisão interna é uma pequena cestinha localizada na parte superior. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas de 5 possíveis. Com o freezer horizontal ELSE FH-120X, você pode ajustar a temperatura de forma conveniente por meio de seu termostato, variando de 8 graus Celsius a menos 18 graus Celsius. Com suas paredes com isolamento reforçado, ele assegura a manutenção dos produtos congelados, mesmo durante quedas de energia, mantendo-os preservados por até 24 horas. A iluminação interna facilita a localização dos seus produtos, mesmo em ambientes com baixa luminosidade, e a fechadura na tampa oferece maior segurança ao permitir o fechamento com chave. O compressor com gás ecológico garante um menor consumo de energia, resultando na classificação A do Inmetro. Funciona como freezer e refrigerador, e ainda inclui um cesto para o armazenamento de alimentos. A ELSE dá um ano de garantia contra defeitos de fabricação e 10 anos no compressor, e o seu preço médio é de R$ 1.300. Como pontos positivos, destacamos a garantia de 10 anos no compressor. Não encontramos pontos negativos devido ao seu baixo número de avaliações. Por conta disso, não divulgaremos a sua nota de avaliação. O freezer horizontal Filco PFH-160B é um 2 em 1, e pode ser usado tanto como congelador quanto como refrigerador, adaptando-se às suas necessidades. Ele também se destaca pela sua eficiência energética, ostentando uma classificação A do Procel, sendo ecologicamente correto e não prejudicando a camada de ozônio, pois não utiliza CFC. Seu sistema de refrigeração é equipado com um compressor e utiliza o gás refrigerante R600A. Esse aparelho ainda conta com quatro rodas que facilitam o deslocamento. Ainda possui um dreno frontal que simplifica o processo de degelo e limpeza do produto. O degelo é feito manualmente e seu volume interno de 143 litros garante espaço suficiente para armazenar seus alimentos e mantê-los frescos ou congelados. A Filco dá um ano de garantia e seu preço médio é de R$ 1.500. Os pontos positivos a serem ressaltados incluem sua notável capacidade, ideal para uso doméstico, excelente desempenho de refrigeração e operação silenciosa. Por outro lado, em relação aos pontos negativos, foi observado que alguns clientes tiveram dificuldades ao acionar o serviço de assistência técnica. A avaliação dos clientes é de 4,5 estrelas de 5 possíveis. E aí, curtiu o que viu até agora? Se a resposta for sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos dar aquela força na produção de análises como essa, todas focadas em ajudar você a fazer a escolha de compra mais acertada. Para mais detalhes sobre os freezers, confira os links na descrição do vídeo. Lá, além de informações extras, você também vai encontrar oportunidades incríveis de compra com preços super acessíveis. Agora, na reta final desse vídeo, apresentaremos os dois últimos modelos da nossa lista. Em seguida, chegaremos à resposta que todos estão ansiosos para saber. Qual freezer horizontal compacto será a escolha perfeita para você? O freezer horizontal Electrolux Cycle de Frost possui a funcionalidade Dual Function, que permite ajustar a temperatura para operar como freezer ou geladeira, assegurando a preservação ideal dos seus alimentos. Com sua capacidade de até 143 litros, esse freezer apresenta uma iluminação interna em LED que melhora a visualização do conteúdo, enquanto a função Turbo Freezer proporciona uma potência máxima para congelamento mais rápido e eficaz. A presença de uma fechadura de segurança simplifica o travamento. Além disso, o uso do gás ecológico R600A não causa danos à camada de ozônio nem ao meio ambiente, contribuindo para a segurança ambiental. A Electrolux dá garantia de um ano e seu preço médio é de R$ 1.500. Os pontos positivos incluem a rápida capacidade de resfriamento, o excelente acabamento, o funcionamento silencioso e o atraente design. Por outro lado, como desvantagem, observa-se o custo elevado. A sua avaliação é de 4,9 estrelas de 5 possíveis. O último modelo que apresentaremos é o Freezer Horizontal Midea RC-FA. Esse aparelho oferece a versatilidade de operar tanto como freezer com temperaturas variando entre menos 24 graus e menos 12 graus Celsius, quanto como refrigerador, mantendo-se entre 0 e 10 graus Celsius. Além disso, seu uso do fluido refrigerante R600A é ecologicamente consciente, não prejudicando a camada de ozônio. O Freezer Midea RC-FA oferece três funções distintas, resfriar, conservar e congelar, garantindo a flexibilidade necessária para as suas necessidades de armazenamento de alimentos. Possui baixo consumo de energia, ostentando o selo Procel e uma classificação A em economia de energia, e conta com uma capacidade de 150 litros. A Midea dá um ano de garantia contra defeitos de fabricação e 10 anos no compressor, e o seu preço médio é de R$ 1.800. Os pontos positivos que merecem destaque incluem o desempenho eficaz mesmo quando operando com potência média a mínima, a operação silenciosa, a potência satisfatória e a garantia de 10 anos no compressor. No entanto, como ponto negativo, nota-se a ausência de algumas prateleiras que poderiam melhor acomodar os alimentos. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas, de 5 possíveis. Escolher o freezer horizontal compacto perfeito requer atenção e algumas considerações específicas para atender às suas necessidades. Aqui estão algumas dicas para tornar essa escolha mais fácil. Comece medindo o espaço onde pretende colocar o freezer. Certifique-se de que ele se encaixe adequadamente no local. Escolha um modelo com capacidade suficiente, mas não exagere, evitando um aparelho muito grande para o espaço disponível. Verifique se o freezer compacto oferece a versatilidade de funcionar como congelador e refrigerador. Isso pode ser útil para atender a diferentes necessidades de armazenamento. Consulte a classificação de eficiência energética. indicada pelo selo Procel, um aparelho mais eficiente em termos de consumo de energia pode representar economia a longo prazo. Escolha um modelo com controle de temperatura ajustável para manter seus alimentos congelados ou refrigerados e na temperatura desejada. Pesquise e escolha uma marca confiável, com boa reputação. Avaliações consumidores e recomendações de amigos podem ajudar nesse processo. Verifique a garantia oferecida pelo fabricante. Uma garantia mais longa pode lhe proporcionar mais tranquilidade em caso de problemas futuros. Estabeleça um orçamento e procure um modelo que atenda às suas necessidades dentro desse limite. Lembre-se de que o freezer horizontal compacto ideal depende das suas necessidades individuais, do espaço disponível e do orçamento. Ao levar esses fatores em consideração, você poderá escolher um aparelho que melhor se adapte ao seu estilo de vida e preferências de forma mais tranquila. Após uma análise detalhada, chegamos ao momento aguardado por todos, nossa seleção do freezer horizontal compacto com melhor custo-benefício. No entanto, é fundamental destacar que todos os modelos apresentados são boas opções de compra. O freezer horizontal Midea CFA-10B destaca-se como a melhor opção em termos de custo-benefício na lista, oferecendo uma capacidade generosa de 100 litros ideal para uso doméstico. Sua versatilidade é notável, operando em três funções distintas, freezer, conservador e refrigerador, proporcionando flexibilidade excepcional para atender às suas necessidades de armazenamento. Além disso, sua eficiência energética com o selo Procel Classificação A promove economia a longo prazo nas contas de eletricidade. O freezer Midea CFA-10B recebe elogios pela operação silenciosa, facilitando o transporte com rodízios para movimentação fácil durante a limpeza e a movimentação. O uso do gás refrigerante ecológico R600A demonstra um compromisso ambiental, enquanto a garantia de 10 anos no compressor oferece segurança ao investimento. Com uma avaliação média de 4,6 estrelas de 5 possíveis, conquista a confiança dos consumidores, consolidando-se como a melhor escolha de custo-benefício na lista. Lembrando que você pode encontrar os links para adquirir esses freezers na descrição do vídeo, com ofertas incríveis que garantirão que você faça a escolha certa, seja qual for o seu orçamento. É importante destacar que os preços mencionados podem variar com o tempo, então verifique os links para as informações mais atualizadas. Confira também nossa análise comparativa de excelentes opções de frigobares. Para acessar o conteúdo completo é só clicar no card ou no link disponível na descrição. Agora queremos ouvir a sua opinião nos comentários. Qual freezer horizontal mais chamou a sua atenção? Além disso, se tiver algum produto específico que gostaria de ver analisado pelo nosso canal, sinta-se à vontade para nos informar. Estamos aqui para responder as suas dúvidas com prazer. Até o próximo vídeo!